Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Ah, que imagem bonita, gente. Tem coisa melhor que maquiagem, só chocolate. E beijo na boca também, né, amor? Não deixa eu comer chocolate. Aí ele me dá muitos beijos. Mentira, nem me beija tanto. Nem me beijar mais, viu, Robson? Então ele tem que fazer uma cesta de maquiagem pra presentear na Páscoa, né? Não, eu quero. Não deem chocolate, deem maquiagem, não engordem, ainda deixa a gente mais bonita. Presta atenção, vamos lá pro nosso agora premiado que tá no ar. A gente vai lá, a gente vai lá pro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Não diga alô, diga. Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Deixa ela falar, né, gente? Vamos lá, quem vai dizer o nosso alô de hoje é a Jeane, hein? Vai lá, gente. Alô? Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Show! Levou pra casa esse kitzão aí pra ficar mais linda. Ganhou, quem tá falando? Edneia. Edneia, ficou nervosa, Edneia? Muito. Quem tá em casa contigo, Edneia? É meu filho. Teu filhinho? É, meu filho de um ano e pouco. Vamos mandar. Um ano e quatro e meia, Edneia, Gustavo Rinha. Como é o nome dele? Gustavo. Gustavo? É. É. É isso? Beijo, peixinho, o coração explode para Gustavo. Fala com a nossa produção, tá bom, Edneia? Ok. Gê, muito obrigada. Reforça de novo aí o telefone para encomendas para o interior. 3633-3604 ou 981-108080. 981-108080 é pra você encomendar e fazer aquela renda extra aí nos municípios do interior. Fiquem ligados, viu? Gê, muito obrigada. Até a próxima terça. Obrigada, até a próxima. E aí, Marcelo, é contigo. Amigo mesmo, mudando um pouco de assunto, chegou a hora de você ficar bem informado com as principais notícias de polícia, porque está no ar a nossa Ronda Policial. Aumenta a sirene aí, Ricardinho. Olha, um homem de 47 anos, filho de um policial militar, aposentado, foi executado com quatro tiros na própria casa, na residência. Que absurdo! E a suspeita, né, que a morte foi encomendada. Então, o Jusceli Paiva tem mais informações desse caso agora na tela. Emerson, foi isso mesmo? O mesmo assassinato ocorreu aqui nessa rua, na Rua I3 da Comunidade Águas Claras, no Novo Aleixo, uma das áreas da Zona Norte aqui da capital. Segundo informações da Polícia Civil, ontem à noite, o Paulo Roberto Gonçalves Moutinho, que tinha 47 anos, ele havia acabado de chegar aqui na casa da família dele. Quando ele ainda chegou a entrar em casa, mas foi surpreendido por um homem armado. O suspeito, segundo a polícia, arrombou a porta da residência da vítima e executou o Paulo com quatro tiros, sendo dois na cabeça e dois no braço esquerdo. O criminoso fugiu com a ajuda de um outro comparsa, que aguardava aqui do lado de fora, em uma motocicleta. A Polícia Civil já apura esse assassinato e a suspeita preliminar é que a morte tenha sido encomendada, já que o Paulo, que era filho de um policial militar aposentado, não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apura o assassinato e tenta agora conseguir imagens das câmeras de segurança instaladas aqui nas residências da Rua I3. Já que, segundo a polícia, nessa área aqui é habitada por muitos policiais civis e militares. Eu volto com você aí no estúdio, Emerson. Muito obrigado, Gisele, para as tuas informações. Você vê aí mais um caso. Pois é, um caso de... Barbaridade. Um caso que a gente traz aqui que não tem nenhuma característica de acerto de contas pelo tráfico de drogas. É impressionante como a gente consegue, depois de muito tempo já aqui trabalhando e vendo essas notícias, a gente consegue marcar direitinho quais são as características de cada crime, de cada execução que a gente mesmo noticia aqui. Cada morte, né? E com a polícia, isso baseado aí nas investigações preliminares, do que a polícia já vê ali na cena do crime. Eu já disse isso aqui no programa e vou repetir. A cena do crime fala com o investigador, conversa com o investigador. O investigador olha a cena do crime, já sabe até a forma como o cadáver foi encontrado, se foi um crime passional, se foi um crime que foi movido ali por uma grande emoção, ou se foi um crime que era só para se livrar de uma outra circunstância, e já identifica naquela situação se tem características de latrocínio, se tem características de execução. No caso desse filho do policial militar, de 47 anos... Que não tem envolvimento, né? Não tem nada. Não tem nada, né? E aí a gente vê, a gente se questiona, será que foi um crime passional? O Gisele não disse se ele era casado, se de repente se envolveu? Quer dizer, não se sabe. A polícia vai investigar, vai olhar o celular, vai olhar com quem foi as últimas pessoas, por onde ele andava, para poder chegar aí às circunstâncias e a autoria desse crime. E tiro na cabeça, dois tiros na cabeça, você já sabe que é para matar mesmo, né? 12 horas e 21 minutos, a gente sai da capital, vai lá para Tefé, onde uma grávida de seis meses foi encontrada degolada na manhã de ontem. Tem uma estrada lá no município. A mulher teria envolvimento com o tráfico de drogas, e a última vez em que ela foi vista, ela estava na companhia de dois desconhecidos. Quem traz os detalhes e conta para a gente essa história é o Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Márcia, o corpo de uma mulher de 31 anos, foi encontrado degolado em uma estrada no município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Maria Irene Rodrigues de Souza. Ela teria envolvimento com o tráfico de drogas e também estava gestante de seis meses. O corpo dela foi encontrado por um morador que estava procurando castanha em uma região de mata lá no município, e foi encaminhado até o Hospital Regional de Tefé. O crime deve ser investigado pela 5ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Tefé. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Olha, preste atenção, existem duas justiças. Existem duas justiças. A justiça dos homens, que vem à investigação, você é preso, é condenado, e aí você vai para uma penitenciária. Existe a justiça do crime. Você sabe qual é a justiça do crime? Só são duas soluções. Ou paga ou morre. Essa é a solução que tem a justiça do crime. Se deve, paga. Grávida, viu? Grávida. Então tinha culpa no cartório, né? Então, assim, se deve, paga. Porque se não, meu querido, o seu futuro é a morte. Simplesmente a morte. Porque o salário vai vir à morte. Ou você paga aquilo que você deve para a justiça do crime, estou falando da justiça do crime, ou você paga com a própria vida. E ela grávida e usuária de drogas, todo mundo já conhecia, já sabia que ela era usuária de drogas. Ela foi degolada. Quer dizer, a gente sabe que os crimes cometidos... Os requintes de crueldade, viu? E olha só a característica, os crimes cometidos no interior são todos assim, são todos muito macabros. Infelizmente, essa é a característica. A gente vê que toca fogo na pessoa no interior. A gente viu aquela senhora lá que foi encontrada lá, depois de ter tocado fogo na casa dela, tocaram fogo na mulher também, lá dentro da delegacia. Isso serve também, Márcio, telespectador, como exemplo, viu? Esses crimes bárbaros que estão acontecendo no interior do Amazonas e às vezes aqui na nossa capital, é para servir de exemplo, tá? Então, esses crimes que acontecem é exemplo mesmo. Aquela velha máxima, o crime não compensa. 12 horas e 23 minutos, um ex-presidiário de 23 anos. Olha só, jovem, foi executado com cinco tiros de pistola .40. Foi na noite de segunda-feira. O assassinato aconteceu na hora em que a vítima saiu de uma loja de roupas. Ela estava saindo da loja quando foi emboscada e acabou sendo executada lá na Zona Leste. Quem conta a história para a gente é o Juscelio Paiva. O assassinato ocorreu no início da noite desta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Militar, Paulo César Gonçalves Pinheiro, ele percebeu que estava sendo seguido aqui pela Avenida Itaúba, na área do Jorge Teixeira. Então, ele adentrou aqui nessa loja de roupas. E, segundo a polícia, ele passou aqui dentro cerca de 20 minutos, mas, quando ele saiu e chegava aqui onde estava estacionada a motocicleta dele, ele foi surpreendido por dois pistoleiros armados que efetuaram cinco tiros de pistola calibre .40 contra a vítima. A maioria dos disparos atingiram a cabeça e também as costas do Paulo, que caiu bem aqui nesse lugar. Segundo informações da Polícia Civil, o crime, com características de execução, ainda está sem autoria. Mas as câmeras de segurança instaladas aqui na loja flagraram toda a ação. As imagens devem ser solicitadas pela Polícia Civil e devem ajudar a polícia a tentar identificar os pistoleiros que executaram o ex-presidiário de 23 anos e fugiram daqui sem serem identificados. A polícia disse que o Paulo, ele já tinha passagem pelo crime de roubo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só, gente, quando a gente fala arma aqui, não fique achando, ah, por que eles estão dando detalhes da arma? A gente está dando detalhes da arma porque é uma arma de uso exclusivo da polícia. O que significa isso? Aquelas armas .38, né, que se acha, .32, até calibre .22, .32, não, calibre .22, que se encontra por aí, são armas que, às vezes, um particular pode comprar. Tem a posse de arma, pode adquirir uma arma, calibre .38, calibre .22. Agora, arma PT .40 não dá para vender para particular. Vende para investigador, vende para a Polícia Militar, para o Poder Público, vende para a Polícia Militar e para o investigador. .40, ou seja, isso aqui já é um outro indício do armamento pesado que tem aquelas pessoas que são envolvidas com criminalidade, que são envolvidas com o tráfico de drogas. Isso mesmo. E eu sempre digo que com ferro fere, com ferro será ferido. Agora, Márcia, mudando de assunto, são 12 horas e 26 minutos no programa da Comunidade. Olha, nesse exato momento, não é isso? Uma família, hoje pela manhã, uma família foi despejada, viu, Márcia? É, da casa onde ela morava há oito anos. O terreno onde a residência foi construída fica ao lado de uma área de preservação permanente de um condomínio. E a gente vai saber detalhes dessa história com o repórter Valdir Adriano. Ele é que conta para a gente. Valdir. Márcia, uma situação delicada envolvendo uma família tem trazido dor de cabeça aos integrantes. Essa casa foi ocupada pelo menos há oito anos por vocês, né? E foram surpreendidos por um pedido da Justiça de reintegração de posse por parte do dono desse terreno que você vê aqui ao fundo. Como é que vocês receberam essa notícia? Foi muito rápido que veio a notícia. Foi quinta-feira à tarde, para a gente sair na quinta-feira à tarde mesmo, entendeu? A minha mãe já se desesperou porque eu não estava em casa. Aí ligou para o advogado, já foi o advogado que conversou com o oficial, para que ele desse pelo menos o final de semana. Dá tempo da gente se estruturar. Mas mesmo assim, é pouco tempo, entendeu? Nós vamos ter que sair de um ambiente que é nosso, realmente é nossa casa. Nós até procuramos na sexta-feira à tarde a doutora Marionice Torres, que é a juíza. E ela simplesmente não quis nos receber. Disse que tinha dado a ordem, que era de esfera superior. Ela não tinha mais nada a ver com isso. Só que nós íamos provar para ela que realmente nós temos foto, nós temos comprovante de residência, inclusive. No endereço que veio no despejo, é um endereço que não é o nosso. Só é o nome da minha mãe, mas a minha mãe não mora no conjunto Juruá. E o endereço que veio na ordem de despejo é do conjunto Juruá. Não tem nada a ver com essa área aqui. É bastante longe daqui. Eu não sei nem como é que o oficial encontra esse endereço aqui. A gente está vendo aqui, está aqui a ordem de despejo segurada pela dona Creuza. Está aqui, Creuza Pereira de Oliveira. Foi entregue esse ofício na última quinta-feira, né? E aí quando chegou, ela estava sozinha em casa. Inclusive a dona Creuza, ela sofre de câncer. E aí foi surpreendida com esse problema e com essa situação meio que incômoda para vocês, porque vocês já moram aqui há oito anos. Muito incômoda, porque a casa é nossa. Foi nós que fizemos essa casa. O meu marido trabalhou finado, né? Ele trabalhou com chinês, com seu Xai Koxeng. E Marco Xai Koxeng? É o proprietário dessa terra aqui. É, que ele se diz ser proprietário. O terreno dele é lá do outro lado, onde ele mandou terra planar para fazer um condomínio. E o que acontece? Mas ele é ganancioso. Aí ele quer vir para esse lado da área verde, que é esse pedaço de terreno aqui. Ele já passou para nós. Em palavras, porque o meu finado marido... Foi um acordo verbal. Foi um acordo verbal. Mas eles eram muito amigas e o Valdir até disse assim, olha, eu quero o documento. Não, não se preocupe não, que eu nunca vou mexer com vocês. Faça a sua casa aí, more a vida inteira. Esse terreno é seu. E aí nós fizemos a nossa casa. E quando o meu finado marido morreu, aí ele veio aqui para tomar. Quanto tempo essa pendência na justiça aí? Já duram quatro anos. Ele bota na justiça, mas sempre alegando que a casa é alugada e sempre com o endereço errado, o endereço de lá. O que a família reclama é porque só esse trecho que você vê aqui, ó. É 15 de frente por 10 de fundo, que é exatamente o perímetro onde foi construída a casa. E aí vocês têm que sair, porque a casa foi construída por vocês também, né? E apesar de não ter um ofício que regularize essa situação, esse acordo que foi feito com o seu padrasto, né? Infelizmente aí tem essa situação com o proprietário daqui desse terreno, né? É verdade. E ele não tem necessidade de requerer esse lado da terra, porque ele não vai poder derrubar essa área de APP. É uma área de preservação que tem saio de coleira aí. E do lado de lá ele terraplanou, tem o crocri da terraplanagem. São 289 lotes de 10 por 25. Então ele não tem necessidade de querer um pedacinho de terra a mais, porque ele não vai derrubar uma área verde, que eu acho que o meio ambiente não vai permitir isso. Inclusive ele foi multado esses dias porque ele estava derrubando a área verde de lá pra cá, porque ele saiu de fora do trecho dele. Se lá não era mais trecho dele, aqui também não é. É a nossa casa onde nós construímos. Pois é, tá aqui. Vem aqui, Maurílio, que a gente vai mostrar. A família já está encaixotando todos os pertences. E as pressas, né? Porque é uma situação inesperada pra vocês, né? É verdade. Foi um pego de surpresa, né? Não deram tempo nem pra gente planejar nada, um lugar pra ir. Ninguém tem pra onde ir agora. É com essa situação aí que a gente vai repassar as autoridades. Quem é que pode responder por essa situação junto à justiça? Com imagens de Maurílio Rodrigues, reportagem de Valdir Adriano, para o Agora. Obrigada, Valdir. Agora, é uma gama tão grande das possibilidades de uso capião. Existe uso capião extraordinário, uso capião urbano, uso capião rural, uso capião de boa-fé, de má-fé, com justo título. E eu, sinceramente, estou vendo ali um caso que parece ser de justo título. Parece que eles tinham um documento, ou não fizeram o documento. Deveriam ter feito. Deixa eu dizer uma coisa pra todos. Isso alerta pra todo mundo. Não deixem nada apalavrado. Nada. Foi-se o tempo que a palavra tinha poder desse jeito. Vai no contrato, né, Márcio? Foi-se o tempo que a palavra tinha força de contrato. Não tem mais. Hoje em dia, todo mundo recua da sua palavra, infelizmente. Então, faz um documento no cartório. Mesmo que seja um documento de compra e venda. Porque isso aí já dá força pra você promover uma ação de uso capião no futuro. E, infelizmente, a família, se tem decisão judicial que está mandando tirar, é porque tem fundamento. Nenhum juiz toma decisão sem ter o mínimo de provas. Que horas são agora? A gente já passou até o horário. Vamos ficando por aqui, Márcio. Amanhã tem na minha casa agora, ao vivo. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Quinta-feira estou de volta, quem viu. Isso, aqui comigo. Venha, venha, venha. Um beijo. Amanhã, Bruno. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.